E ae, porra! Firmeza aí, manos! Eu sou o Didicão e esse é mais um DesimperNews. Então já vai clicando aí no like pra ajudar o canal. E clica aí no sininho pra receber as notificações de novos vídeos, beleza? E o jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain ainda tá dando o que falar. Após seu filho ser chamado de mimado... Ele já mostrou diversas vezes comportamentos fora do coletivo, mimado, colocando em risco até a equipe. Ontem ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. Se ele faz alguma falta, ou o carro uma falta, o juiz cunha ele pra fora. O Neymar Pai criticou os comentaristas que falam mal do seu filhote, chamando os caras de abutres, que se aproveitam do fato de ter um microfone. No universo do futebol, conhecemos muitas pessoas com comportamento de abutre. Por vezes, se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de jogador, não dá pra chamarmos de atleta alguém com comportamentos no mínimo questionáveis fora dos gramados. Sem muito brilho, sempre a sombra de outros mais talentosos para destilar suas frustrações. Já o menino Ney, por sua vez, não quis entrar em polêmica, mas também deixou sua mensagem em rede social. Mas não é só o Neymar que anda se envolvendo em treta não, mano. As esposas de Thiago Silva e Di Maria criticaram muito o treinador Unai Emery pelas escolhas feitas no confronto da última quarta-feira. Quem ficou mais pistola foi a esposa do Di Maria que disse. Seu esforço, mais seu trabalho extra, mais seus gols, mais suas assistências, mais seu melhor momento, igual a banco. Mas quem não entende de futebol são as mulheres. É, mano, o PSG tá parecendo o meu time quando eu contrato um monte de craque na Master Liga, tá ligado? Seria o começo de uma crise no Parque dos Príncipes? E agora eu vou dar uma moral pra quem manda notícias lá na hashtag. E o Felipe mandou pra gente. E aí, Didicão, tu ficou sabendo que o Liverpool fez uma proposta pra Roma pelo Alisson? Um salve para a galera aqui de Brasília. Salve, Felipe! E um salve pra galera aí de Brasília, menos pros políticos. Goleiro mais caro? Liverpool sonda e Roma pede 280 milhões por Alisson, diz TV. É, galera, parece que o goleiro Alisson virou alvo de diversos clubes na próxima janela de transferências. O jogador que chegou a ser especulado no Real Madrid no PSG pode acabar indo pra Inglaterra. Segundo os parça lá do Globosport.com, pessoas próximas ao goleiro confirmaram o interesse dos Reds na contratação, que se for concretizada vai superar o valor que a Juventus pagou pra tirar o bufão do Parma lá em 2001, o que tornaria o titular da seleção brasileira o goleiro mais caro da história. E o Felipe tá com tudo nas notícias hoje. Olha aí o que ele mandou. Arena Corinthians pode trazer prejuízo milionário para a Corinthians e construtora. Verdade, mano. A Justiça Federal condenou o Corinthians, Aldebrecht e o ex-presidente da Caixa Econômica a pagar 400 milhões de reais, além de correções que vêm desde 2013. Continuando pelo Corinthians, o goleiro Kaique França foi assaltado por seis homens depois da derrota pro São Bento. Apesar do susto, não aconteceu nada com o goleiro. E essa é pra torcida do Grêmio. O volante Arthur participou de um jogo treino por 60 minutos e pode ser novidade no jogo de sábado. Ele que sofreu uma lesão notornosa e não entra em campo desde a final da Libertadores. Já na Vila, o meia Vitor Bueno tá incomodado com a procura do Santos por um novo meio campista. O jogador disse que a solução pro peixe pode estar dentro de casa e que pode fazer essa função de camisa 10. E aí, torcedor Santista, o Vitor Bueno merece uma oportunidade ou a diretoria tá certa em buscar um camisa 10? E diferente do Santos, tem gente descartando o meio campista. Ex-presidente do Botafogo revela, Ganso foi cogitado no alvinegro. O Botafogo, que não conseguiu achar um camisa 10 que agrade a torcida desde a saída do Camilo, esbarrou na incerteza de como tá o jogador e também no salário do maluco. O medo é até justificável depois do que aconteceu com o Montijo. O São Paulo é o principal interessado na volta do Paulo Henrique Ganso, mas vai ter que oferecer um contrato longo se quiser repatriar o seu ex-jogador, já que se ele conseguir mesmo a rescisão com o Sevilha, vai ter que abrir mão de mais ou menos uns 48 milhões de reais. Bom, terminei por hoje, agora eu vou aproveitar meu fim de semana, porque semana que vem tem mais. Fui! Fui! Obrigado.